Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem aqui ainda, Saul C4 é rápido É meio falso Tá aqui, né? Tá Fica muito Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bomba foi plantada Nossa Acho que ele tinha passado a biblioteca Tá naquela espacinha Agora entrou na biblioteca mesmo Ah Tava branco É, eu ia falar Puta merda Banco Banco Tem cara na caverna ainda Uhum Da nada, da nada, da nada A distração foi feita O que importa é que a distração foi feita Tem esse canto aqui, velho Tinha que dava pra jogar lá Olha o cara me xingando, Saulo Fez alguma coisa pra ele? Eu Ruchei de MP9, né, velho Vamos lá Consegui 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 Tá Botou nip Eu beitei o cara, viu Vai indo pra dentro do bomba da A Que eu vou vir pra B, velho Fica dentro do bomba, Saulo, cachadinho Ele me viu, ele me viu É, é Na hora que eu passei ali do Pra entrar no bomba, ele tava passando aberto I'm defusing the bomb Cachado O que é que é que é Cara, eu não quero banana não Pelo menos Que maluco Não quero banana não Pelo menos Caralho Caralho Caralho, velho O bomba tem sido filmado! Mortar-se! Não, mas agora nesse lance não funciona demais! Mas o cara me matou e voltou, eu tô falando Passou, Saul Caralho, o cara tava atrás de você, velho Pô, bizarra Ele pulou por cima de mim, eu acho Opa, eu passei pela frente dela O Ize Passou, tá feito Caralho É só um, Paulo Ele só abriu e acertou Meio Já passou, já passou, meio Quatro lá Atira no muro, Paulo Tá Atira no muro, atira no muro Seu sentido Eu sou do, mano, 4B B B não A, 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 A Viu lá, não Alguém Guardado Bomba já foi plantada Peguei E aí é só o 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 Não sei não Ah, eu vou deixar você sozinho aí, velho, porque... Os caras estão com medo da banana poderosa Tepinho tem! Tepinho tem! Tem caverna ainda Pulção Cuidado, TK tem up aí velho Ele vai morrer Não O que é isso? Não 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 Ficou essa arma, achei que tinha pegado a outra Esse cara também na Euro 2, Euro 2 não sabe subir no mundo A gente ganha Eu acho que não ganhei Caramba! 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 Eu não acho uma boa, mas tudo bem. O Shibaida ficou todo mundo pra trás, né cara? Ah, que bando de cagão! Eu tomei lá atrás, Saulo. Você viu isso? Aham! Puta merda, velho! Tá atirando, mano. O cara virou e me deu uma bala. Eu achei que ia matar todo mundo, velho. Aliada. Cacete, velho. Puxou, puxou. Essa meada é dentro, Paulo. 3 docks left. Oh, oh, super grabando lá. Ah! Caraca velho. Passo em mix. Caramba! Caramba, ninguém ganhou esse round, velho. Que bagulho bizarro. Tô esperto. Certo! 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 Fim! Certo! Trago a fraca! Teste, cara! Teste, cara! Tá indo a fuma. Teste, cara! Teste, cara! Teste! Teste, cara! Teste, cara! O que foi isso? O que foi isso? O cara tomou de volta do... Que ele tá aqui? Nossa, ele tá na igreja Meu ace! Quase você roubou meu ace Cara, eu tô precisando de kill, velho, ajuda aí Eu também Manter o padrão 30 a mais, ó É que eu já tinha passado da fase do padrão 4 menos, né, cara? O que é do bot, mano? Eu morri pra quem, cara? Pra lá de costas, lá do meio, lá do meio Eu vou pegar a bomba, fica tranquilo Pra costas aqui, na base T, base T O que é do bot, mano? O que é do bot, mano? Matou Pega na faca, pô O cara vai me olhar, quer ver? Morreu O extinto aranha dele mandou ele fugir Tem... 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 Tem.. Tem... Tem... Tá do lado errado o muro Ah mano vocês não smoke cacetei cara, vocês ta fazendo o que? E tu não olha por que? O cara tava diálogo e não saiu de moca Não consegue passar flechson Não, não se prepara Não, não se prepara Não, não se prepara Renato! 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 Eu tenho trupe na galinha! Trupe na trupe! 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 É uma batente mais alta jogar com os patentes mais baixas Aí é sacanagem! Aí é sacanagem! Tchau, tchau.